Novidades no caso Miguel. Ex-patroa pode pegar até 12 anos de prisão por abandono de incapaz. É com a Letícia Santini. A polícia de Pernambuco indiciou Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, no litoral sul do estado, por abandono de incapaz que resultou na morte do menino Miguel Otávio no começo de junho. A pena pode ser de 4 a 12 anos de prisão. Sari é ex-patroa da doméstica Mirtes Renata, mãe de Miguel, que morreu após cair do prédio de luxo onde ela mora no Recife. No dia da morte, Miguel entrou várias vezes nos elevadores do prédio procurando pela mãe, que tinha saído para passear com o cachorro da família. O garoto foi até o nono andar e caiu, depois de subir em uma área onde ficam equipamentos de ar-condicionado. Uma perícia constatou que Sari, momentos antes da morte do menino, acionou a tecla da cobertura, saindo do elevador em seguida. A defesa da primeira-dama negou, afirmando que ela apenas simulou apertar o botão. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ramon Teixeira, Sari deixou Miguel sozinho no elevador intencionalmente, mesmo sem saber que a atitude resultaria em morte. Para que se pudesse entender que a moradora nos ponderia pelo homicídio doloso da criança, precisaríamos demonstrar que ela dirigiu a conduta dela finalisticamente, com vontade e livre consciência, a alcançar aquele resultado buscado por ela, a morte da criança. Em nenhum momento isso sequer foi visualizado por nós. O delegado disse ainda que a decisão foi tomada porque Sari Corte Real sequer acompanhou a movimentação do elevador pelo visor que fica no andar. Ela retornou diretamente ao apartamento, onde estava fazendo as unhas com uma manicure, fato que agrava a acusação. A investigação também aponta que ao deixar Miguel sozinho no elevador, a primeira-dama infringiu uma lei municipal, que proíbe a presença de menores de 10 anos desacompanhados nesse tipo de transporte.